A Associação dos Jovens Agricultores de Acarim é uma associação que congrega os jovens agricultores e nós fazemos aqui uma reunião semanal, todas as sextas-feiras, para discutirmos o assunto da atualidade, os problemas da zona rural e principalmente para nós podermos apreciar a comida, a culinária, principalmente a caipira. E hoje nós estamos aqui na presença do nosso amigo Rubão, associado, que vai fazer a famosa galinhada. Essa galinhada consiste em galinha, nós temos aqui 8 quilos de galinha. Para fazer esta galinha nós usamos 200 gramas de alho, 250 ml de azeite, sal, colorau, cominho, louro, 3 quilos de cebola picada, 3 quilos de tomate picado, um pé de salsão, 3 pimentões amarelo, 3 pimentões vermelho, 4 quilos de arroz e para decorar nós usamos o pimentão em rodelas, cebola, salsinha picada e queijo ralado. Você prepara sempre esse arroz, Rubinho? É, quase sempre que me pedem eu faço essa galinhada para os amigos degustarem. Como você aprendeu a fazer essa galinha? Andando pelo mundo aí, nas festas de rodeio, nas festas de caipira, a gente acabou aprendendo a fazer a galinha. Vamos colocar 200 ml de azeite, o alho picado 200 gramas, um pouco de sal para não amargar o alho. O alho já está dourado, agora nós vamos colocar o frango. Vamos colocar colorau, que é para dar uma corzinha. Vamos colocar a folha de louro, um pouco de cominho. Cominho não é bom para muito, porque o cominho é muito forte, então apura demais o paladar. Então, um pouquinho. Agora eu vou deixar fritar por algum tempo. Primeiro eu estou misturando. Deve pegar o alho. Porque o frango vai sem tempero nenhum, ele vai pegar todo o tempero aqui no tacho. O frango já soltou um pouco de água, então já formou um caldo, saindo do próprio frango. Agora nós vamos adicionar 3 kg de cebola. Mexa bem, vai misturar bem a cebola. Para incorporar no molho. Vamos colocar o tomate, são 3 kg de tomate picado, sem semente. Vamos misturar também. E aqui vai soltar mais líquido, que é para cozinhar o frango. Vamos colocar um pouco de sal. O sal pode ser corrigido depois. Então vamos colocar um pouco só para não ficar sonso. Depois que tiver quase tudo colocado aqui, vamos botar mais sal. Já está em ponto de fervura. O tomate já derreteu todinho. A cebola já cozinhou. Agora nós vamos colocar o salsão. Vamos colocar também o pimentão vermelho. E o pimentão amarelo. Vamos deixar cozinhar por mais algum tempo. O frango já está quase no ponto. Como ele vai cozinhar mais um pouco com arroz, então eu vou adicionar o arroz. Arroz parbolizado, fantástico. São 4 kg de arroz. Você nota que até agora nós não colocamos nada de água. A água todinha foi tirada dos legumes. E do próprio frango. Vamos mexer. Nesse ponto agora, vamos deixar cozinhar até secar o arroz. Quando o arroz já está assim, subou bastante o líquido, nós vamos adicionar um pouco de água para poder cozinhar o arroz. E aí você vai adicionando água aos poucos. Se bem que o arroz parbolizado, ele nunca empapa. O arroz absorve bem a água. Tem que dar uma mexidinha para o arroz não pegar no fundo, debaixo. Ou na panela, se você quiser na panela. O arroz já está quase seco. Agora nós vamos dar o toque final. Vamos colocar queijo ralado. Vou virar queijo ralado sobre todo o prato. Depois do queijo ralado, nós vamos colocar a salsinha picada. Pimentão vermelho. E amarelo. Depois do pimentão, nós vamos colocar a cebola crua. Fatiada em rodelas. Agora é só esperar derreter o queijo. Do rampakaya. Uma galinhada, bem tradicional, feita no tacho, no fogo de carvão. E agora é só comer. Vamos lá. A gente tem mais. Estou filmando. Obrigado.